Fala pescadores, tudo bem? Fernando da Roby Pesca. Pessoal, o vídeo hoje é falando sobre as varas rapala. Tô aqui com ela na minha mão aqui, ó, vara pinima da rapala. Mas pessoal, antes de tudo, peço aí que por gentileza o pessoal se inscreva no nosso canal, dê o seu like e compartilhe os nossos vídeos nos grupos de WhatsApp, tá bom pessoal? Então vamos lá. Pessoal, hoje vamos falar de três opções de vara rapala pinima. É, nós temos nela na 30 libras, na 20 libras e na 17 libras. Essa que eu estou aqui na minha mão, ó, vou dar um zoom aqui pra vocês. Eu tô com aqui, ó, vara rapala pinima. E aqui desse lado, tá aqui, ó, é uma vara 30 libras, tá bom pessoal? Que arremessa até a isca de 42 gramas. Os passadores dessa vara aqui, ó, são todos Fuji, conforme vocês podem ver aqui, ó, é Fuji, tá bom? É, uma ótima vara para pescaria na Amazônia de hélice. Até aqui no cabo dela aqui, pessoal, ela tem uma hélice aqui, ó, vou dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês. É, pessoal, ótima opção para pescaria de hélice na Amazônia, tá bom? É, isca para trabalhar com isca de hélice. Uma vara extremamente rápida. Uma vara rápida que vai te dar uma proporção muito boa na pescaria de hélice, que você não vai cansar muito, tá bom, pessoal? Cabo de cortiça, passador Fuji, como já foi falado. É, essa daqui, o tamanho dela é 6 pés. 30 libras, 6 pés para hélice. Uma vara extremamente rápida. E também pra quem gosta de vara extremamente rápida na pesca de traíra, essa é uma ótima opção. É, assim, pessoal, o custo-benefício dessa vara é ótimo. É, vamos ver se tem preço aqui, ó. Ó, o preço dessa vara, vou passar o preço aqui, também vai estar no nosso site. Essa é a vara PINIMA 30 libras, custa 384 reais. Uma vara de carbono, ótimo custo-benefício. Cabo de cortiça, tá bom, pessoal? Vamos falar aqui das outras opções agora. Olha só, eu tenho aqui na minha mão, é a mesma vara, pessoal, com as mesmas configurações, o que muda? Essa daqui é uma 5,6, 1,68 e essa daqui é uma 20 libras. Ó, vou colocar aqui, ó, vou dar um zoom pra vocês verem aqui, ó. É, 20 libras e ela remessa isca de até 32 gramas. Uma isca que também, uma vara que dá tranquilamente pra você usar também na Amazônia, tá bom? Essa 20 libras aqui, ó, pra você trabalhar uma Stiknina, uma T20, uma Boney 107 e etc. Tá bom, pessoal? Então, essa daqui é a vara PINIMA RAPALA 20 libras, tá bom? Agora vamos falar um pouco da 17 libras. Olha só. Ó, pessoal, então, essa vara aqui é a 17 libras. Uma vara rápida também, uma vara de 17 libras, a remessa isca de até 24 gramas, passadores São Fuge, cabo de cortiça, é o acabamento da vara muito bom, o custo-benefício dessas varas da PINIMA são muito bons mesmo, pessoal. Pra quem tá indo pra Amazônia e não quer gastar muito, essas varas são uma ótima opção para a sua pescaria, tá bom, pessoal? Essa daqui é uma 17 libras, PINIMA, passadores Fuge também, tá bom, pessoal? Então, o vídeo hoje foi falando delas, vara RAPALA PINIMA, pra mais informações, pessoal, vamos deixar aqui embaixo o nosso site e também o nosso WhatsApp. Nós, da Rob Pesca, desde já agradecemos a todos, tá bom, pessoal? Até mais, um grande abraço.